E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo aí do canal JV. Hoje eu gostaria de falar de duas coisas. A primeira é a relação da data de hoje, que já é uma data recorrente há anos. E a segunda, que é uma data que vai ser muito lembrada nos próximos anos. A primeira, eu gostaria de falar a respeito do Stephen Hawking, que ele faleceu hoje. Deixei ter aberto aqui no Wikipédia para mostrar para vocês algumas coisas a respeito dele e algumas curiosidades. Aqui tem algumas coisas, pela internet tem várias outras aí, não necessariamente tudo tem aqui, mas basicamente Stephen Hawking foi o caçulo, caçulo não, o mais velho de três irmãos. E estou falando dele hoje, porque o falecimento dele foi hoje, de madrugada. Deixando aí três casamentos que ele teve, três filhos, os três filhos foram do segundo casamento, se não me engano. Foi um físico, foi matemático, ele era professor de matemática, se não me engano foi em Oxford. E várias outras coisas. Diversos livros lançados aí, que inclusive vocês já devem ter ouvido falar de alguns. Eu deixei aberto aqui para mostrar uma parte dos livros, ele tem cerca de 37 livros publicados. Então aqui tem uma ideia, uma base, aqui mais ou menos. O Universo numa casca de nós é um dos mais vendidos dele. Uma breve história no tempo também é um dos mais vendidos dele. Tanto que muita gente conhece o livro por essa capa, que essa capa aqui ela é mais antiga, né? E muitas outras obras aí que vão ficar para a eternidade. Ele teve um problema de esclerose, não uma arteriosclerose comum, mas uma esclerose específica, né? Que prejudicou os movimentos, a fala e uma série de outras coisas na vida que ele tinha. Isso aos 21 anos. E, enfim, foi uma pessoa notada pela sociedade. Foi homenageado em diversos seriados, filmes, fez diversas aparições também e assim por diante. A doença dele, né? Foi degenerativa. Era uma doença degenerativa. E em 1963 foi quando ele parou de andar, foi quando bagunçou de vez mesmo. E de 63, 73, 83, 86, se eu não me engano, 86, se eu não me engano, foi quando, deixa eu ver, não tem aqui, tá, agora eu não vou achar. Aqui, ó, 85. Então, em 85 foi quando ele parou de falar, porque ele teve um problema que trancou a garganta dele, né? Teve que fazer essa traqueostomia, pra quem não souber o que significa, tem a imagem aí pra vocês, né? É feito um furinho no pescoço, colocado um caninho pra que a pessoa possa respirar. E daí pra frente, o ex-marido da primeira esposa que ele teve, junto com outras pessoas ajudaram a fazer o, é... a modificação de um sintetizador eletrônico, pra que ele pudesse se comunicar, mesmo sem falar. Então, foi adaptado aí, ele, conforme mexia o rosto, né, as bochechas, tinha toda a comunicação dele aí. E no decorrer dos anos, vários outros equipamentos foram desenvolvidos pra facilitar aí, a... facilitar em partes, né? Pra diminuir um pouco essa vida dura que... que ele teve. Então, fica aí minha... minha sincero... meus sinceros... é... votos aí de... meus pêsames, né? Pra família, amigos e pessoal mais... mais chegado, mais próximo dele. Bom, aproveitando, então... é... bom, vai ser só isso. Faço outro vídeo, então, falando do... da outra coisa que eu... que eu ia falar. Mas é isso daí, pessoal. Vou fazer um minuto de silêncio aí, e... a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.